Pai volta através de carta psicografada, trazendo uma linda mensagem à sua filha. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Agora vamos ouvir essa linda mensagem de um pai para sua filha. Querida filha, amada família, é com grande emoção que transmito esta mensagem. Com um lágrima nos olhos e um aperto no coração, mistura de tristeza e alegria. Seria impossível não me emocionar diante desse tipo de reencontro que o momento me proporciona. Fico sem saber direito o que dizer, mas o principal que não posso esquecer é de agradecer de todo o coração por todo o cuidado e carinho que tiveram comigo desde que adoeci até os últimos momentos. Não há palavras suficientes para expressar o que sinto e o quanto amo vocês. Filha, todo aquele amor transmitido e toda a segurança que eu precisava para ter força para levantar daquela cama e seguir a luz, seguir meus familiares que me chamavam ao descanso e à paz infinita. Mesmo quando eu entendi que precisava segui-lo, eu ainda era muito resistente. Havia um medo de enfrentar a realidade do outro lado. A vida passa depressa demais e parece que a gente nunca espera que a hora vai chegar. E quando finalmente vi que aquilo estava acontecendo comigo, mesmo diante de tanto sofrimento, eu ainda fiquei um pouco resistente. Mas eu fui confortado por abraços e sentimento de amor e proteção tão aconchegantes como o que eu recebia de vocês. Assim fui recebido por meus pais, familiares e tantos outros que me aguardaram. E foi emocionante. Eles estavam sorridentes e me diziam que eu cumpri bem o meu papel na terra, tendo sido um alguém ponderado, honesto, de bom coração e que ensinou muitas coisas boas à minha família, deixando luz por onde passei. Nada teria sido possível se não tivesse vivido o cercado de amor. Meus filhos serão sempre a razão por eu existir. Quero agradecer, de modo especial, minhas filhas, o amor tão grande que recebi. Era como estar novamente aos cuidados de minha mãe. Quero te pedir que não se preocupe com as coisas que você não pode controlar. Filha, você tem esse dom de contornar tudo, ajudar a todos, mas não se sinta na obrigação de consertar tudo. Cuide sempre de você e com isso já estará oferecendo força e conforto quando os outros precisarem disso. Diga à sua mãe que eu a amarei para sempre e que ela tenha absoluta certeza de que se eu pudesse ficaria mais, também que jamais teria feito nada que a pudesse magoar. Fico feliz quando percebo que por mais que tenhamos passado os momentos difíceis, situações delicadas, resistimos a tantas coisas e nunca deixamos de contar um com o outro, entender um ao outro e o principal, manter aquele sentimento de amor que, mesmo sendo maduro e tão diferente do que tantos chamam de amor, era e sempre será um amor real. Cuidem bem dela, essa mulher é um tesouro na vida de quem a tem por perto, mistura de força e puro coração. Respeitem também o tempo dela, tem os momentos que ela precisa de silêncio e um pouco de recolhimento. Estejam próximos sem forçar, ela vai ficar bem, não tenho dúvidas. Estou ainda entendendo bem aos poucos o sentido das coisas, o sentido de minha vida, de minha nova existência. Buscando no passado as respostas, rindo das bobagens que me deixaram triste porque tudo é tão passageiro. E me emocionando ao relembrar os bons momentos com as pessoas que amo. Assimilando, aprendendo, já com muita saudade, mas na certeza de que cumprimos juntos o papel que nascemos para cumprir. A ligação de amor e todas as coisas boas que o amor traz. Meu espírito é antigo e está reencontrando a sabedoria que está na essência. Por isso eu tinha o dom do amor e da paciência. Aqui eles ficarão ainda mais em evidência e serão intensificados para que o meu trabalho dê frutos e eu possa evoluir mais e mais. Filha, continue sendo este espírito de luz, com coração cheio de amor, fé e paciência. Mantenha sua luz, faça com que ela cresça cada vez mais. Eu te desejo muito sucesso na vida, em tudo, tudo mesmo. Termino abençoando meus filhos e netos com muito amor, pedindo que aquietem o coração e saibam que este velho guerreiro cumpriu seu papel e agora está descansando. Encontrou paz no coração, acolhimento espiritual e o amor infinito de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela oportunidade, filha. Neste momento eu te abraço, demoradamente e com muito amor. De seu pai. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você, pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos. Tchau. 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 Tchau.